Eu nunca contei isso, eu assinei um contrato de confidencialidade, mas cara, se zoar e der processo, agora foda-se, mas eu vou contar. Ó, não quero que tu se complique também. Não, mas a Fox, na prática, acho que não tem problema falar isso agora, porque o negócio nem existe mais assim, né? Em janeiro de 2014, eu estava na casa do Éder Aleixo, lá em Pimenta, eu nunca contei isso, cara, eu acho, primeira vez que eu vou contar isso aqui, estava na casa do Éder Aleixo, lá em Pimenta, janeiro de 2014, salvo engano, dia 14 de janeiro, aí o telefone toca, 011, aí eu atendi, eu não vou citar os nomes aqui, porque eu acho que aí já é demais citar nomes, era um diretor da Fox, falando, olha, a gente queria que você viesse para cá, para a Fox, o projeto estava aqui ainda, era um estúdio próximo a Paulista ali, cara, eu não lembro o nome do bairro, que era um estúdio até modesto, uma casa mais antiga e tal, a gente queria que você viesse para cá, mano, eu tinha nem dois anos de band, gigantão, hein, 165 quilos, aí os caras, pô, a gente queria que você viesse para cá. Um mamute. É, quase um mamute, porque aí você vai narrar e você vai também fazer parte dos programas e tal, por causa do lance da fumaça, né, cara, de agitar demais e tal, aí procurei o meu diretor lá em Belo Horizonte, falei, olha, eu não posso abrir detalhes, porque eu, aí me mandei, falei, pá, vamos conversar, então beleza, vamos te enviar um e-mail com um contrato de confidencialidade, você assina e daí a pouco a gente vai tocando o negócio, beleza, beleza. Procurei meu diretor, falei, olha, eu recebi uma proposta, eu assinei um contrato de confidencialidade, eu não posso abrir nada além disso que eu estou te falando, é bem possível que avance, então eu já estou te avisando que se a coisa avançar e tal, e até queria que você me ajudasse a buscar uma saída para isso e tal, ah, não, dá uma segurada aí, não fecha nada agora não, vamos ver o que a gente faz. E aí, cara, nesse período, Igor, a minha vida ainda estava muito complicada financeiramente, cara, porque eu tinha um ano e poucos meses de band, então ainda a coisa não tinha explodido e tal, aí poucos meses de jogo aberto ainda e tal, aí, cara, o que que rolou? Isso foi num sábado, eu falei para o meu chefe na segunda, quando foi na terça-feira, ele me procurou e falou, olha, vamos reunir quinta-feira agora, eu, você, a menina do financeiro e o diretor-geral, que era o Zé Saad, e para a gente trocar uma ideia sobre isso, aí, beleza, aí na quinta-feira, aí eu coloquei uma placa de vendas, cara, no meu carro, eu tinha um Peugeot 307, tá ligado, um Peugeotzinho 307? Devia dar problema para caralho. Você é louco. Aí, botei uma placa de vendas, cara, eu falei com ele, veja bem, eu falei com ele na segunda, na terça, eu coloquei uma placa de vendas no carro, aí ele achou aquilo, falou, esse cara está vendendo até carro, mas não era porque eu queria ir embora, vender o carro para ir embora, não, cara, porque eu estava precisando de grana. Aí, cara, quando foi na quinta-feira, essa história é foda, mano, quando foi na quinta-feira, eu entrei na sala do meu diretor-geral, aí eu entrei assim, estávamos eu, o diretor de jornalismo, o diretor-geral e a responsável do financeiro lá, aí tinha um jornal metro em cima da mesa, assim, aberto, em cima da mesa, aí ele falou, olha, Everton, ficamos sabendo aí que você recebeu uma proposta e tal, eu falei, é, por exemplo, proposta, pô, fiquei até incomodado de trazer isso, mas é que pode ser um negócio bom, vou para São Paulo, que eu tenho sonho e tal, aí ele falou, mas o que que está pegando? Ele falou, pô, ali tem a grana também, que pode ser boa, os caras ainda não mandaram, mas o que que é seu problema de dinheiro? Eu falei, não, porque eu estou, pô, eu não tenho sofá em casa, mano, não tenho fogão, não tinha porra nenhuma, não tinha mesmo, não, estava em uma situação, aí ele falou, aí ele pegou assim, cara, o jornal, falou assim, isso aqui te ajuda? Aí eu olhei assim, mano, tinha uma grana lá de luva, sacou? Caraca! Não vou falar a quantidade não, mas... Aí eu olhei aquilo, aí me deu, sem bariátrica, me deu um dumping, minha pressão baixou, aí eu fiquei meio assim, eu olhei aquilo e falei, cacete, ele falou, isso aqui é em respeito a você, é o que você está fazendo aqui, a gente quer que você continue, e não é para te comprar, mas é para te mostrar que a gente quer que você permaneça com a gente, isso aqui é uma forma da gente meio que te agradecer pelos serviços prestados até agora e meio que já projetar uma condição melhor, porque a gente está vendo que você está até vendendo o seu carro, eu falei, realmente, aí ele falou, então foi o seguinte, vai renovar? E já pegou o montinho assim, vai renovar? Se for, eu faço assim, se não for, eu puxo para cá, eu falei, ai, cara, pode esperar um tempo e ele falou, não, é agora, se for renovar é agora, aí eu falei, vamos renovar, aí então busca lá o contrato, falou com a menina do financeiro, busca o contrato lá, aí ela foi e buscou o contrato, falou, assina aqui a minuta, não sei o que e tal, daí eu renovei, vai ouvindo, acabou não, aí ele colocou o dinheirinho dentro de um saco, de um envelope pardo, está ligado, aquele envelope grande, pardo, passou uma borrachinha, me entregou, falou, vai embora, cuidado com isso, beleza, aí, cara, cheguei em casa com isso, daí a minha mulher olhou e falou, é tráfico, não é possível, né? Eu abri, joguei em cima de, não foi em cima da mesa, não tinha mesa, não tinha mesa, no chão, aí a minha mulher falou, que porra é essa? Eu falei, não, mas que isso aqui foi que me deram de luvas para renovar o contrato e tal, cara, e ali, a partir daquele momento, é que a coisa mudou, porque ali eu já peguei a grana, paguei algumas coisas que eu devia, aí fui comprar geladeira, sofá, colchão, aí a vida já, aí a gente, pô, a gente comia no chão lá, não tinha mesa, comprei uma mesa, toque-stoque, está ligado? Toque-stoque, Bateu, fui lá na toque-stoque, comprei uma mesa, aí comprei uma mesinha, uma geladeirinha bacana, brastempzona, legal, fogãozão, e aí o negócio começou a virar, por quê? Logo depois disso, a gente renovou e veio um novo projeto do Donos da Bola, com uma pujança mais comercial, é, com uma pujança mais comercial, e pá, não sei o quê, mas aí o tempo passou, em 16, os caras da Foca chamaram de novo. De novo? Você lembra daquele programa que tinha à tarde, que o João Guilherme apresentava? O ESPN, hoje é o ESPN FC, mas era o Expediente Futebol. Expediente Futebol Clube. Eles não tinham fechado nada ainda, não tinham definido nada, aí me ligaram, falou, ó, agora é Rio, vem pra cá, vai rolar um programa aqui, no final da tarde, acho que era 5 horas que começava, eu acho, vai rolar um programa aqui, então a gente está pensando e tal, mas aí eu falei, cara, eu só saio da banda se for demitido, eu sou apaixonado pela banda, e aí mais uma vez falei não, pros caras, pô, se falar duas vezes, falar não pra Fox, é foda, né? Mas a Fox acabou, né, então? É, mas aí foi uma escolha que acabou sendo boa, né, porque eu fiquei na banda e a banda tá aí, filme e foda. É, porque assim, cara, eu já falei alguma vez isso aqui, a banda, pra mim, é a emissora de TV do Brasil que melhor entendeu como trabalhar o digital, sabe, tanto que eles têm uma empresa que cuida o digital separado, acho que é Vibra, né? Acho que é Vibra, é. E eles fazem isso muito bem, muito bem. E o tamanho da repercussão e audiência que você vai ter no jogo aberto é inigualável hoje no Brasil, em qualquer programa, né? Então em termos de repercussão, de audiência, de reconhecimento, né, porque eu adorava a Fox Sports, achava irado, mas é muito menor a audiência, não dá nem pra comparar, né? Não, mas é que na época a gente não chegou a, eles não chegaram a abrir exatamente o que é um pagar. Eles falaram que, bom, a ideia é algo em torno de X, você vem com um PJ e tal, mas eu comecei a fazer conta, cara. Tá, eu vou pro Rio de Janeiro morar na Barra. É, tem isso, né? Minha filha vai morar lá, vai estudar e eu vou ter que morar na Barra, não deve ser barato. Aí eu comecei a fazer... Não é mesmo não. Pois é. Aí eu falei, cara, vai pesar, não vai rolar. Aí eu disse, não, não vira. É, porque você, além de tudo, você conseguia ficar em casa, né, em Minas, né? É, não, e ali, cara, eu moro, eu morava na oportunidade, eu morava há 10 minutos da Band. É, pô. Porque ainda não tinha... Eu entrei na Rádio 98, foi em 2018. Em 21, 22. Saí ano passado. É, 18, ano da Copa, que eu entrei na 98. Até então era só Band, cara. Não tinha rádio. Então eu tinha uns vencimentos só da Band, ganhava só da Band e tal, morava perto, tava tudo muito cômodo pra mim, sabe? Tava tudo muito cômodo pra mim. Até que daí... Só que eu não tinha, eu não tava na rádio, mas nesse período de duas possibilidades de Fox, eu tive algumas possibilidades de Itatiaia, mas não virava. Ia lá, encontrava com o Emanuel, conversava, o Emanuel Carneiro dizia, ah, não, tava muito caro pra mim, não dá. E aí a coisa ia arrastando, arrastando, arrastando. Aí eu fui pra 98. Aí, quando eu entrei na 98, aí a vida realmente mudou, cara. Aí mudou, porque aí você tem... Aí você ganha de um lado, você ganha do outro, né? A 98 é uma rádio que ela converte muito, porque ela não tem uma audiência muito expressiva assim, como a Itatiaia, mas é uma rádio que convertia bem e tal. Então ganhava uma grana legal, me dava muito bem com os donos da rádio. Só que aí virou televisão, né, cara? Aí virou televisão, a Band falou, filho, deu uma merda do cacete isso aí. Pô, mas aí... Quase que eu saí da Band. Não, então, mas aí você... Mas não era só ficar na rádio que... Tá tranquilo? O programa depois a passar em TV. Não, é porque a 98 virou TV aberta. Ah, virou tudo. É, eles tinham um canal de TV lá, eles pegaram o canal da rádio e colocaram na TV. Aí a Band falou, é, mano, aí não, né? É. Como é que você faz TV de manhã e vem pra Band à tarde fazer TV aberta também? Aí na época eu fiquei meio puto e tal, mas meu diretor tinha razão, não faz no menor sentido isso. Aí eu tive que sair da 98. Aí, quando eu saí da 98, aí a Itatiaia chegou e falou, opa... E aí... E aí...